Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 10 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar dentre outras coisas sobre o Facebook burlando os bloqueadores de banners, falha de segurança do Samsung Pay, a autuação da loja da Apple no Rio de Janeiro e as novidades e os testes que o Google anunciou ontem ao longo do dia. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje dando uma dica pra você que vive procurando imagens legais pra usar de fundo de tela nas suas coisas. Ontem a NASA publicou uma leva nova de fotos feitas em Marte, agora são mais de 44 mil no total, e várias delas são bem legais, bem coloridas, tem textura bacana. Então se você vive procurando novos fundos de tela, passa aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com pra pegar o link pra essa galeria da NASA porque é opção nova que não vai faltar pra você. Agora ó, notícia rápida pra galera do Playstation. Ontem a Sony marcou pro dia 7 de setembro um evento chamado Playstation Meeting, que muito provavelmente vai ser onde eles vão anunciar o Playstation 4 Neo, que dizem por aí que vai ser compatível com conteúdos em 4K. Vamos ver! E agora o assunto é o Google, que começou a colocar em prática alguns planos que eles já tinham anunciado há alguns meses e que eu até cheguei a comentar rapidamente aqui. Primeiro, ontem a empresa confirmou que a versão 53 do Chrome, que vai sair em setembro, vai começar a bloquear elementos em flash. E aí, a partir da versão 55, que vai sair em dezembro, o HTML5 vai chegar ativado por padrão e caso o usuário acesse um site que só tá disponível em flash, ele vai ter que ligar o plugin manualmente. Já outra coisa que tava sendo testada desde julho, que começou a ser liberada a partir de ontem, foi o modo Wi-Fi do Google Maps pra Android. A partir de agora, o Google vai começar a liberar pra todo mundo a possibilidade de só deixar o Google Maps consumir dados quando o aparelho Android estiver conectado a uma rede Wi-Fi e, pelo menos de acordo com o The Verge, deve levar umas semanas pra 100% dos usuários terem acesso a isso. E falando em testes, ontem o blog Android Police publicou uma matéria dizendo que o Google adicionou um recurso de personalização ao Google Now. Esse recurso aparece na forma de um banner que convida o usuário a personalizar os cards que ele quer ver ali e leva a pessoa pra uma área dividida por categorias, que são esportes, TV, cinema, música, personalidades e bolsa de valores. Quando a pessoa seleciona uma dessas categorias, ela é levada pra uma nova tela que lista, por exemplo, quais séries de TV ou modalidades esportivas ela prefere pra começar a receber as informações sobre aqueles temas. De acordo com a galera do Android Police, por enquanto é um número bem reduzido de usuários que tá vendo essas telas, que inclusive estão aqui na descrição se você quiser dar uma olhada, mas a coisa toda tá com uma cara bem encaminhada, então não deve demorar muito pro Google começar a liberar isso pra mais gente nas próximas semanas. Ainda sobre o Google, ontem pintou lá no blog oficial do Gmail um post falando sobre uma série de novidades e recursos que apareceram no aplicativo Inbox, que é tipo um substituto experimental pra caixa de entrada tradicional que o Google vem fazendo. A partir de agora o Inbox vai oferecer integração nativa com o Trello e com o GitHub, então sempre que pintar uma atualização lá nos projetos do Trello ou então alguém mexer num código no GitHub, a pessoa vai ter acesso a uma notificação já com o resumo do que mudou. Outras coisas legais que estrearam foram um jeito de navegar pelos alertas do Google como se eles fossem uma newsletter, a possibilidade de arrastar contatos entre os campos de destinatário, cópia e cópia oculta, a possibilidade de deletar ou marcar como lida uma coisa direta ali da lista, e também aparecer um jeito de colar o link pra alguma coisa do Google Drive já dando permissão pra pessoa só ver, editar e tudo mais, e também de já salvar um anexo de alguma coisa direto no Google Drive. Como eu disse, isso tudo pintou ontem lá no Inbox do Google, e caso você não conheça esse aplicativo e queira saber mais sobre ele, tem um link pra isso aqui na descrição. E agora o assunto é o Pokémon GO. Aliás, saiu uma atualização do Pokémon GO que deixa o jogador mudar o nome dele, traz também de volta o recurso de economia de bateria, devolve aquela ferramenta que fala se tem um Pokémon perto, chamava Nearby, agora chama Sightings, e parece que alguns usuários estão recebendo acesso a um jeito novo de ver o mapa ali no Sightings, a uma visão aérea, pra dar pra visualizar de um jeito mais fácil e mais claro onde tem o Pokémon. Se você quiser ver isso em ação, tem um vídeo disso aqui na descrição do episódio. Bom, sobre o Pokémon GO, o aplicativo foi banido lá no Irã, depois que um braço do governo determinou, sem dar muita explicação, que ele representa um risco de segurança. Essa determinação marcou o primeiro banimento do Pokémon GO em algum país, apesar de algumas leis malucas já terem sido provadas em outros lugares, como por exemplo lá na Indonésia, onde os policiais tiveram que ser proibidos de jogar em serviço. No episódio número 11 do Loop Matinal, eu comentei que um fiscal do Procon Estadual do Rio de Janeiro tinha ficado bravo porque ele não tinha conseguido ser atendido lá na loja da Apple no Village Mall, e aí resolveu dar uma carteirada e causou a autuação da loja por desrespeito ao consumidor. E eis que agora a loja voltou a ser autuada, depois que o Procon Estadual constatou que além de ainda ser quase impossível marcar horário pela internet pra ser atendido, ou então ser atendido sem horário, o que é um problema que acontece também na loja de São Paulo, existem diversas outras irregularidades na loja, como por exemplo a falta de um caixa preferencial, ausência do certificado do corpo de bombeiros, ausência também do cartaz de combate à violência contra a mulher, ausência de indicação clara de preço dos produtos e por aí vai. A loja da Apple não foi a única a ser autuada, isso na verdade fez parte de uma operação chamada Muttley, que constatou irregularidades em outros lugares, tipo o McDonald's e o Subway, e todo mundo ali deve levar uma multa ou pelo menos um puxão de orelha e vai ter que passar a cumprir todas as regras o mais rápido possível. Ainda sobre a Apple, ontem ela liberou para os desenvolvedores a quinta leva de betas do sistema dela e também a quarta leva de betas públicos do iOS e do macOS. Essencialmente pouca coisa mudou e a novidade mais significativa é um barulho novo que o iPhone faz na hora de travar a tela, é esse aqui ó. Ontem o Netflix publicou, pra Android e pra iOS, o aplicativo do Fast, que é aquela plataforma de teste de velocidade que eles lançaram não faz muito tempo. O app é igualzinho a plataforma web, já começa o teste assim que você entra ali, não tem nem que tocar, nem clicar em nada, e é mais uma alternativa pra você testar a sua conexão e ver como o sinal da internet tá zoado. Como eu disse, o app tá disponível tanto pra iOS quanto pra Android, e se você quiser baixar é só pegar o link aqui na descrição. E agora o assunto é anúncio e lançamento de smartphones no Brasil. No episódio 191 do Loop Matinal, eu comentei aqui que a Lenovo tinha lançado o Vibe C2 no Brasil, e ontem nosso amigo Paulo Riga, lá do Tecnoblog, publicou um review do aparelho, com prós e contras, e uma análise do design, da tela, do sistema operacional, da câmera, e por aí vai. O review é bem completo, e caso você esteja pensando se vale a pena desembolsar os R$ 700 pra comprar o aparelho, passa lá no post e dá uma espiada no que o Riga achou. E falando em smartphones novos no Brasil, ontem pintou a confirmação de que vai começar a ser vendido por aqui até o final do ano o Meizu MX6. Ele vai custar R$ 2.000 e vem com tela Full HD de 5 polegadas e meia, 4GB de RAM, 32GB de capacidade sem opção de expansão e um processador Helio X20 de 10 núcleos. Além disso, ele tem câmera traseira de 12 megapixels e câmera frontal de 5 megapixels, é o padrãozão mesmo pra celulares esse ano, vem com leitor de impressão digital e o design dele é igualzinho a um outro telefone que a gente costuma ver por aí. Se você quiser saber mais sobre o telefone ou dar uma espiada nas fotos do design dele pra ver se você concorda comigo, é só pegar o link que tá aqui na descrição do episódio ou lá no loopmartinal.com. E agora o assunto é o Uber, que anunciou a chegada do Uber Eventos aqui no Brasil. Aliás, o Brasil é o primeiro país fora dos Estados Unidos a receber essa modalidade. Ela permite que organizadores de festas e eventos possam comprar até 10 viagens do Uber pra cada convidado, com créditos que vão de R$ 1 até R$ 100 pra cada viagem. Esses créditos são distribuídos na forma de códigos personalizados de desconto que podem ser usados com intervalo de 7 dias entre uma viagem e outra. Legal, né? E a Samsung, hein? Pintou lá na conferência de segurança da Fcon, que tá rolando em Las Vegas, a informação de que um hacker conseguiu quebrar a segurança do Samsung Pay. Ele disse que identificou o padrão usado pra gerar os tokens temporários associados ao cartão de crédito que validam a compra no Samsung Pay, o que permite que ele gere novos tokens baseados no número de cartão da vítima e consiga usar o Samsung Pay como se fosse o dono do cartão de outra pessoa. É claro que o processo todo é bem mais difícil, mais complicado do que isso, mas eu tô explicando só a base do negócio aqui. A explicação completa da descoberta tá aqui na descrição do episódio. Agora, num post comentando o problema, que também tá aqui na descrição, a Samsung disse que já sabia dessa falha, mas que ela é muito difícil de ser reproduzida. Só gente especializada tem condição de reproduzir, o que nem de longe é uma justificativa, já que pro comerciante que tá lá acolhendo o risco de ser enganado isso não faz muita diferença, né? A empresa não comentou quais atitudes ela vai tomar pra neutralizar essa falha, mas ela falou que tá sempre melhorando a estrutura do Samsung Pay pra corrigir possíveis vulnerabilidades. E por último, ontem o Facebook anunciou que encontrou um jeito de neutralizar os bloqueadores de banners e já implementou essas mudanças pra burlar esses bloqueadores e voltar a exibir anúncios pra quem navega pelo site. Essencialmente, eles vão incorporar os anúncios lá nas páginas de um jeito que os bloqueadores vão achar que aqueles são posts normais, e aí o banner vai aparecer pro usuário mesmo que ele esteja com o bloqueador ativado. Num papo com o New York Times, o vice-presidente da plataforma de publicidade do Facebook falou que o sucesso recente dos bloqueadores é um sinal claro de que os sites têm que repensar como eles veiculam publicidade, mas que a solução não é adotar os bloqueadores. Ele disse que espera que os usuários do Facebook ajudem o site a melhorar a forma como eles exibem publicidade, mas que a prática de bloquear banners é uma afronta à relação entre os sites e os leitores e que isso não pode acontecer. Como eu disse, o Facebook já implementou a mudança na plataforma web deles, e por isso é bem possível que não demore muito pra você voltar a ver banners mesmo que você use um bloqueador. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de todas as notícias de hoje você se encontra aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha no apoia.se barrope matinal se você quiser contribuir pro podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Agora, num post comentando o problema, que bonito. Sempre melhorando a estrutura do Samsung Pay pra corrigir pros cíveis. Ai, meu Deus.